E aí, major, como é que tá? Tudo bem, meu prefeito? Bom. Quem é que manda? Ei, mulher, quem tá aqui, ó? Canidato a prefeita aqui, patrão. Canidato não, você já é o prefeito, tu já fez faz quem, ó, rapaz. Será, rapaz? Não. Rapaz, tem umas dificuldades nas escadas aí. Por quê? E cadê o povo que anda mais tu? Mas eu não quero nem andar comigo mais, rapaz. Aí eu vim vir aqui, quantos votos vocês têm, o que vocês estão fazendo. Aqui tem cinco votos. Cinco votos. Cinco votos. E eu vendo meu voto. E eu tô aqui pra comprar dinheiro. E eu também vendo meu. Aqui é o seguinte, aqui é cinco votos, é quinhentos contos. Isso. Cinco, quinhentos contos. Quinhentos contos. Parece, rapaz, que eu já tô... Vamos falar a paz pro povo não escutar, rapaz. Não, rapaz, tu tá comprando votos. Parece que eu já tô com certeza contado, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Não se preocupe, no dia da eleição nós vamos lá votar. Eu voto com votos. Aqui é novo. Mas o meu voto também é quinhentos. É separado. Não, é sem pacada. É sem pacada. Cinco votos é quinhentos. Ah, poxa. Não compra mais que tem, não, que aí é muita coisa. Ali, eles também vão vender. Eu vou lá agora. Vou lá comprar um voto aqui. Olha, mulher, vendimos o voto. Os bestas ficam votando de graça. Mas não era pra tu sentir do besta não. Tu era pra tu deixar do ganhamento quinhentos também. E o tanto de besta que vem comprar o voto aqui pra nós vender. É mesmo, não é mesmo. É quatro candidatos a prefeito. Nós vamos vender o voto. Isso mesmo, mulher. Coisa boa. Então vai lá comprar as coisinhas pra nós. Vou lá, vem já, viu? Tá bom, vem, vai lá. E aí, prefeito, como é que tá? Ganhou mesmo, né? Vem mesmo, diga aí o que é na procura, Marjão. Como é que você ganha? A gente votou em você, confiou em você, a minha família, o povo da rua toda. E a rua lá, cheia de buraco. Tu não tem coragem de mandar nem um ninguém tapar o buraco lá. Sim, mas tu votou em mim? Votei em você. Mas eu comprei seu voto ou foi de graça? Tu. Tu me comprou. E como é que você tá querendo cobrar as coisinhas? Se eu comprei seu voto? O voto vendido não cobra serviço não, meu filho. Que conversa é essa? Não cobra não, se eu comprei seu voto, eu não tenho... Você não tem por que tá caçando eu com a remenda buraco. E se eu disse ao povo lá que tu tá comprando, comprou, foi meu voto? Mas você não tem como provar, mas já passou, foi cinco meses já da eleição. Então já era, agora pra próxima você pode cobrar. Tá bom? Quer dizer que ia ajeitar não? Não, é que você não vendeu o voto, não recebeu e gastou. Pô, eu gastei. Então pronto. Então tá decidido, não tá? Pois tá bom. Não tem como tu não arrumar essa em conta não, meu filho? Rapaz, não tem que ir aqui não. O prefeito tá quebrado mesmo. Meu gás secou. Passa lá no escritório, falar com o tesoureiro que pode ser que ele dê até mais do que Ele não foi, foi intrigado dele, homem. Pô, vai lá na minha casa, na fazenda lá. Não tem não, que prefeito Lins é esse? O prefeito foi onde andou porra pedindo dinheiro, não tem dinheiro que chegue. Tá bom, seu prefeito. Pô, eu vou lá, viu, Marjorie? Obrigado, viu? Você precisa de suas ordens. É pra eu tapar os buracos? Não, mas é pra outra coisa, não é pra tapar os buracos não, rapaz. Eita, rapaz, céu que dá, o cara vai vender voto, olha aí. Vendi o voto por mim, carinho, eu já vou estar lá no buraco desse tamanho. Até o menino cai dentro. Vou dizer a mulher.